Teus pensamentos não são Iguais aos pensamentos deste mundo Teus sentimentos não são Iguais aos sentimentos deste mundo Por isso, ó Pai Ensina-me a pensar o que Tu pensas Ensina-me a querer o que Tu queres Ensina-me a fazer o que é direito Foi Teu Jesus Quem disse que devemos e podemos Ser muito mais completos do que somos Que o Teu caminho é muito mais perfeito Que o Teu caminho é muito mais perfeito Que o Teu caminho é muito mais perfeito Que o Teu caminho é muito mais perfeito